Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado. Obrigado. Agora vai entrar. Aí, entrou. Volta pra essa guarda não, hein? Por baixo. Mais dois. Agora passa a laverna. Pode tomar o outro. Muito bem, cara. Muito bem, cara. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora passa a laverna. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mais dois. Mais dois antes. É muito bem. É muito bem. Muito bem. É muito bem. É muito bem. É muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.